Fala aí pessoal, pra quem queria um vídeo sobre substrato, eu vou mostrar o meu aqui, lembrando que cada região você usa o substrato aí que você encontra ou de acordo com o clima da sua cidade, viu? Substrato tem muito isso, às vezes tem um lugar que é mais frio, outro lugar é mais quente, então você tem que observar isso aí na hora que você vai fazer o preparo do seu substrato. Gente, a minha maior dificuldade que eu tive no cultivo de rosa do deserto, por não conhecer nada, foi o substrato, foi a parte que eu tive mais dificuldade. Quando eu iniciei no cultivo, eu comecei no inverno, eu não sabia que não podia fazer replantio no inverno, que não podia estar mexendo nas raízes. E eu comecei no inverno, eu sofri muito, eu perdi muita planta e eu não desisti, né? Graças a Deus eu não desisti, tô aqui com minhas plantas, elas poderiam estar maior, estar mais desenvolvidas, mas eu passei por muita dificuldade no início, porque eu não encontrava aqui na minha cidade, eu só achei um tipo de substrato que era, eu acho que era substrato daqueles de composteira, sabe? Porque tinha muita semente de caroço de acerola e outras coisas dentro. E aí eu fiz o plantio das plantas que eu comprei pela internet, nesse substrato, que eu comprei aqui na minha cidade, e esse substrato não secava direito. E eu botava a planta pra dentro, planta pra fora, chegava um sol, eu botava a planta no sol, começava a chover, eu tirava a planta do sol, e era aquele corre-corre pra tirar essas plantas. E eu assistindo vários vídeos e via que as pessoas falavam que não podia deixar a planta no substrato, né? Que não fosse drenante, que essa água não descesse, né? E aí eu comecei a comprar minhas coisas pela internet. Primeiro eu comprei a palha de arroz carbonizada, só usei dessa, não usei daquela outra que não é carbonizada. Foi a primeira coisa que eu comprei, aí já deu uma melhora no meu substrato. Depois eu comecei a fazer uso do carvão também. Comprava o carvão e quebrava aqui. Carvão é uma coisa muito fácil de encontrar, em todo lugar você encontra. Aqui na minha cidade não vende palha de arroz, eu comprei pela internet. Se você não tem acesso, procure comprar, porque é uma das coisas que eu mais gostei e não fico sem, tá bom? Vale muito a pena, é um material muito bom aí pra fazer a drenagem, pra não deixar aí seu substrato segurar muita água. O material leve, ele é bom demais. E aí, gente, eu nesse período de tempo aí de um ano e meio que eu cultivo minhas rosas do deserto, eu já fiz troca várias e várias e várias vezes de substrato, porque nunca encontrava um substrato que fosse de acordo, um substrato que eu visse que era bom mesmo, assim, sabe? Sempre tinha alguma coisa, sempre faltava alguma coisa. Então, eu sempre comecei a modificar eles, porque eu comprava às vezes pronto na internet, mas aqui pra minha cidade, pra minha região, não ficava bom. Quando chovia, ficava muito molhado, eu comprei a fibra de coco. Era um substrato muito bom, viu? Muito bom mesmo. Ele enraiza bem as plantas, mas quando chovia ou quando eu fazia uma rega que eu ia olhar, apesar dele parecer descer a água de uma vez, ele ficava úmido por muito e muitos dias. Pelo menos nas minhas aqui ficou. Ficava muito úmido. Por cima, você olhava, tava um pouquinho seco, né? Você, não, tá seco, esse substrato é bom. Mas quando eu colocava a mão lá embaixo, né? Eu puçava lá pra ver como era que tava embaixo, eu colocava a mão por baixo do vaso, sempre tava com uma aguinha. Então, eu percebi que ele, pelo menos na época de inverno, ele segura, sim, uma aguinha, porque ele compacta com o tempo. Ele não fica assim no inverno. Ele vai ficar bem molhado, compactado lá dentro. Então, esse substrato é bom, mas se você fizer misturas com carvão, com palha de arroz, pra tá aí, né, melhorando essa questão da umidade. No inverno, sim. Porque no inverno a gente tem que se preocupar mais por causa da chuva, né? Ah, mas quando chegar o verão vai secar muito rápido. É melhor que você faça regas mais frequentes no verão. Uma, e se precisar, duas vezes no dia. Com substrato que seque mais do que no inverno você sofrer com isso. Porque eu acho que o medo de todo mundo aí que cultiva a rosa do deserto é as chuvas. As chuvas por muitos dias. Então, é melhor você se preparar para o inverno. Porque se você se preparar para o inverno, quando chegar o verão você só vai fazer uma quantidade a mais de rega. E você vai ficar um pouco mais despreocupada. Eu ainda fico preocupada? Fico. Fico muito preocupada. Mas não tem jeito. Eu tô fazendo a troca de todos os meus vasos que tem outros materiais. Vou fazer aos poucos, porque a gente não tem, né, como fazer tudo ao mesmo tempo. Porque tudo é caro, tudo custa dinheiro. E aí eu tô fazendo a troca de pouco em pouco. Pra essa nova mudança que eu tô fazendo aqui. Eu ainda tenho muitos vasos com outros substratos aí que eu comprei no mercado. Que ao meu ver aqui, pra mim, não presta. Não assim... Pro inverno não é bom, sabe? Pro verão, ok, beleza. Já comprei também substrato aí de... Aqueles que a gente planta, né, verdura, alface. Pra hortaliça. Aquele substrato pra hortaliça puro, ele não presta pra rosa do deserto, gente. Porque ele segura muita água. Pelo menos aqui na minha região, segura muita água. Você tem que fazer mistura. Eu comprei ele, eu fiz a mistura. Botei carvão, botei um resto de palha de arroz que eu tinha. E mesmo assim, eu ainda acho que ele segura. Eu ainda tenho um vaso ali que eu vou trocar. Que eu vou colocar um pouco de palha de arroz. E vou colocar a cantanduva. Ainda vou fazer essa troca. Infelizmente, vai ser muita mão de obra. Mas eu não vou fazer tudo de uma vez. Eu vou trocar aos poucos. Quando eu tiver vasos maiores. Eu só vou fazer a troca quando eu comprar outros vasos. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. O material novo que eu tô usando é esse. Que eu gostei. É um material leve. É um material que fica na chuva. E ele não fica segurando água. Fica um pouco úmido. Mas ele não fica tão úmido quanto a fibra de coco. Pelo menos eu achei. A cantanduva, eu já vi vendendo na internet. Eu não conhecia por esse nome, né? Porque aqui a gente vai lá debaixo do pé de árvore. E pega. Esse aqui eu peguei na roça da minha sogra. A gente que mora na roça. Pelo menos eu aqui. Eu sempre gostei muito de plantas. Eu mexi nas plantas da minha mãe. Vocês viram aí o vídeo que minha mãe tem muita planta. E a gente observa que quando a gente coloca uma planta. Nesses materiais assim. Né? De roça assim. Que você colhe debaixo das árvores. As plantas ficam lindas, lindas. Muito bonitas. Mas pra rosa do deserto. Não é muito bom você tá colocando muita matéria orgânica pura. Né? Você tem que fazer uma mistura aí com outros materiais. Né? Aí. Eu resolvi testar. O resultado tá sendo positivo. E eu vou usar. Porque fica mais barato. Né? Porque não tem quem aguente comprar substrato. Aí na internet não tem quem aguente. E as plantas gostam muito. Porque aqui, gente. Aqui tem muito benefícios pras plantas. Tem muita coisa boa aqui. Nesse material. O que eu fiz com esse material. Vou pegar aqui o saco pra vocês verem. Eu fui na roça da minha sogra. Debaixo de um pé de árvore lá. E separei as partes mais grossas que tinha. Eu vou retirando, viu? Você vai te retirando esses pedaços de pau maior. Não deixa não. É as folhinhas que vai caindo nas árvores, gente. E vai ficando lá apodrecendo com o tempo. Aí, ó. Esse saco aqui tava na chuva. Olha como é que ele tá. Gente, passou três dias chovendo. Chuva de trovoada. Chuva forte. Que desceu água aqui. Nas estradas aqui. Né? Que a gente chama. E alagou tudo. E esse material tava na chuva. Olha como ele tá. Hoje já mudou o tempo. Hoje já começou um solzinho aqui. Graças a Deus. Fico feliz quando eu vejo o sol. Olha como esse material que tava na chuva. Tá vendo? Então, é isso. Eu vou fazer aqui pra vocês verem. Se vocês tiverem acesso, bem. Se não, vocês coloquem a palha de arroz. Tá bom? E o carvão um pouquinho a mais. Como eu tenho a catanduva, eu vou colocar ela. E menos palha de arroz e menos carvão. O que eu fiz com essa catanduva quando eu peguei ela? Eu não coloquei ela do jeito que veio lá, não. Eu deixei dentro do saco. Quando vocês for... Se vocês tiverem acesso pra vocês pegar. Né? Ou vocês comprar aí. O que foi que eu fiz? Eu peguei um fungicida. E um inseticida. E eu fiz uma rega com ela dentro do saco. Daquele saco grande todo. Por que eu fiz isso? Porque eu não sei se tinha algum inseto aqui. Se tinha qualquer outra coisa aqui. Algum fungo, alguma coisa. Sempre vai ter, né? Sem esse negócio aqui. Sem material. Sempre tem uns bichinhos. E aí eu coloquei. Né? Que eu não queria que fosse nenhum inseto pro meu substrato. Né? Eu coloquei. Aí já tem quase um mês que eu coloquei. Eu comecei a usar. Não tem mais do que isso. Porque eu já tinha pego um saco antes, né? E depois eu fui buscar outro. Aí eu vou fazer aqui a mistura pra vocês nesse pote. O que é que eu vou botar aqui? Eu já botei aqui. Porque eu vou plantar mais plantas, né? Mas eu vou fazer uma mistura pra vocês verem nessa medida. Se vocês for colocar. Vocês vão colocar aí. Uma de palha de arroz. Duas de catanduva. Eu vou colocar. Se vocês não tiver a catanduva, vocês podem estar colocando aí aquela outra, né? Casca de pino. Um pouco a mais do carvão. Mas você coloca. Eu só vou colocar esse. Aí vocês coloquem um pouco a mais aí da palha de arroz, né? Esse daqui é o substrato dos que eu comprei fino. Esse aqui eu faço o plantio da semente. Que é o Carolina. Tem ele com casca de arroz. Só que dessa vez o que tava mais barato era esse. Só que eu comprei o com palha de arroz e é muito bom. Viu? Aí vocês colocam menos palha de arroz se você comprar o outro. Pra germinar sementes. Com palha de arroz também é muito bom. Esse substrato aqui foi um dos que eu gostei mais. Mas não pra usar só, viu? Pra usar só eu não uso não. E esse aqui era o substrato que eu usava nas minhas plantas. Que eu tô tirando dos vasos. E tô guardando num saco. Porque eu tô guardando. Porque esse substrato aqui não é um substrato. Tem substrato meu aqui que não tem seis meses que eu tinha feito uma troca, né? Porque eu sempre tava mudando. E esse substrato tá novo. Eu não tenho dinheiro pra tá toda hora trocando substrato e jogando outro fora. Então eu reaproveito. Nesse substrato tinha carvão. Como vocês podem ver. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Tem a palha de arroz, ó. O substrato é aquele de hortaliça. Onde eu errei nesse substrato? A quantidade de areia. É, a quantidade de areia eu me passei, né? Coloquei um pouco a mais. Então foi o que ficou aí pesando. Pesando. O substrato fica pesado. Até um baldinho desse aqui, de número 14, fica pesado. Já esse fica muito leve. Esse substrato fica bem leve. E ele fica assim. Ele fica pesado. Tá vendo, ó? Quando você amassa, ele fica. Ó. Foi nisso que eu errei. É, se eu não... Eu vou aproveitar ele usando apenas um baldinho. Você viu que eu coloquei aqui um... Um de carolina. Um de palha de arroz. E dois de catanduva. Aí eu vou colocar um desse. Porque aqui já tá misturado. Não é areia pura, né? Aqui já tem outras misturas. Se eu não fosse colocar esse. Se eu não tivesse esse aqui. Pra aproveitar. Eu ia colocar apenas nessa quantidade aqui. Que vocês viram aí. Eu ia colocar apenas essa quantidadezinha aqui de areia. Tá vendo? Potezinho 14. Porque também é bom ter uma areinha. Né? Eu acredito que quanto mais materiais tenha também. Fornece mais coisas aqui pra planta. Mesmo que a areia não tem nada, né? Pra fornecer. Ela só é mais aí pra drenar aí também. Né? Essa aqui é a areia de rio. Que a gente conhece aqui. Areia de construção. Não vou colocar ela. Porque eu vou colocar essa aqui. Que já tem areia. E cavando. E... Vou fazer aqui a mistura. Eu vou mostrar pra vocês um que tava ali na chuva. Nessa chuva aí. Trovoada. Que é bem forte. Foi... Dois dias. E um espaçamentozinho, né? Que às vezes parava também de chover. Vou mostrar ali como é que tá pra vocês. Sempre o vídeo fica grande, né? Porque um vídeo aí mostrando como é que faz. Essa daqui foi um brinde que eu ganhei da minha amiga Maria Medeiros. Das plantinhas dela lá. Coisa mais linda, fofa. Que eu vou guardar aqui pra ver a floração. Olha o que acontece nos períodos de chuva. Sempre essas manchas aqui. Vocês... É... Vocês retirem, viu? Quando você ver qualquer sinal de mancha aí nas folhas. É bom vocês tirar pra prevenir, né? É melhor você tirar pra prevenir do que deixar. E você não arranque não. Pra não ficar... Essa mancha da seiva. Vocês sempre tirem. E aqui foi por causa da chuva, viu? Porque ela não veio assim, não. Ela tá linda. Esse vaso tava na chuva. Encharcado, né? Era pra ele tá bem molhado. Ó. Olha como ele tá. Tá molhado, tá. Porque, gente, foi aí três dias praticamente chovendo. Ó. Como esse substrato tá. Não tá aquele encharcado. É... Descendo água na mão, ó. Como a mão ficou, tá vendo? Tá bem molhado. Mas não ficou a mão, né? Descendo água. E muitas vezes dos meus outros. Quando eu não tinha feito essa mistura. Quando eu pegava embaixo. Muitas vezes tinha até água ainda pingando. Pra vocês verem. E aí eu vou mudar aqui as minhas. E colocar nesse. Essa belezura aqui. É a LM5, viu? Vocês já viram ela aí em outros vídeos. Coloquei ela aqui, né? Porque é um vídeo rosa do deserto. Não apareceu uma flor. Não é... Não é um vídeo de rosa do deserto. Eita. É complicado. Substrato é complicado. Lembrando que cada um aí... É... Faz do jeito que quiser, tá bom? Eu tô mostrando apenas o meu aqui. Como eu faço. Porque as pessoas perguntam, né? A gente faz vídeo assim. As pessoas sempre tá perguntando aí. Mostra o seu substrato. Eu tô mostrando o meu, gente. Como eu faço. Como eu falei a vocês. Eu já mudei várias vezes. Porque eu sempre acho que tá faltando alguma coisa. Mas... Com fé em Deus, esse daqui eu não vou mudar mais, não. Com fé em Deus, esse daqui vai ser o que vai ficar pra mim. Olha. Não tá molhado, claro, né? Mas é só pra vocês verem. Que tá bem poroso. Viu? Como vocês viram lá, a catanduva, ela dentro do saco, ela não ficou, né? Encharcar a catandona, não. Vou tentar fazer o replantio aqui, com a mão só. Nesse vaso aqui, eu coloquei carvão aqui no fundo. Carvão meio grosso. Nem é muito grande, nem muito pequeno. E vou colocar aqui outra planta. E nesse vaso de cimento aqui improvisado que eu fiz, Eu vou colocar isopor, porque o meu carvão acabou. Já tenho que pegar um saco de carvão. E eu coloquei esse isopor. O vaso é pesado, então não tem problema. Antes que eu me esqueça, vou colocar o algin. Se você não tiver o algin, tem um vídeo meu falando aí, viu? Do algin. Se você não tiver o algin, você coloca o calcário. Viu? Porque você tá modificando o seu substrato. Então, é bom que você coloque o calcário. Que é mais acessível, né? Em todo lugar você encontra um calcário. Não vou colocar super simples, porque não tenho. Nem vou colocar o iorim. Se eu tivesse o iorim, já ia colocar agora. Vou colocar aqui o iorim quando chegar. Porque eu já fiz o pedido. E vai chegar, viu? Aí eu vou colocar assim, na borda do vaso. Porque agora não tenho. É assim, né? Quando a gente não tem, fazer o quê? A gente não tem condição de ter tudo, o tempo todo, né? Agora a gente tem outra hora. Falta. E paciência. Pronto. Tá posicionando aqui o material, o vaso. Quem assistiu o vídeo daquelas plantas ali, ó. Agora são oito e pouco. Elas ainda estão tomando sol, tá vendo? Aqui tá debaixo da área da minha casa. Nessa borda pega sol. Eu fiz o replantio delas no domingo. Hoje é terça. E eu tô... Eu nem fiz a rega ainda. Vocês podem ver que o substrato tá seco. Não fiz a rega ainda. Mas eu acho que eu já vou fazer. Hoje ou amanhã. Se você tiver um enraizador, você já faz a rega. É... Na primeira rega. Você já faz ou com fungicida ou com enraizador. Aí você faz com o que você tiver. Eu uso fungicida às vezes, né? Pra ajudar aí qualquer raiz que possa ter machucado. Essa planta eu tô preparando ela pra fazer um enxerto. Uma dica que eu vou dar aqui pra vocês. Ela tava na chuva. Eu tirei ela ontem. Eu vou deixar ela aqui pra secar por uns dois dias. Secar um pouco mais de substrato. Fiz a poda aqui foliar e a ponteira. Pra preparar ela pra receber o enxerto. Viu? Aí eu já fiz aqui. Essas folhinhas aqui, elas vão soltar, viu? Solta sozinha. Se você... Num ranking puxando, não. Eu não gosto, não. Porque eu resolvi colocar outro enxerto em cima dessa planta. Porque eu não gostava muito dessa flor. Era uma florzinha velha que eu não gostei muito. E aí eu tô com muito material de outra lei mais bonita. E que eu gostei mais. Eu vou colocar aqui em cima. É a primeira vez que eu vou colocar enxerto sobre enxerto. E ver o que acontece. Se sair alguma brotação depois nesses galhos aqui, eu vou deixar também. Que aí já fica duas cores. Sendo que o que vai ficar mais desenvolvido vai ser sempre o da ponta. Viu? Não vou cortar aqui abaixo. Porque eu não quero perder essa quantidade de galhos. Eu gosto das minhas copas cheias. Então é isso que eu vou fazer. Viu? Aqui é a cola tomológica que pegou aqui e grudou. Já coloquei aqui. O material. Esse pedacinho de pau maior você tira. E agora eu vou colocar aqui. A planta. Né? Vou colocar aqui. Essa saia aqui, gente. É pra não queimar o caldex. Que algumas pessoas às vezes não sabem. Já me perguntaram. Quando o sol vem. Às vezes ela passa por um período muito longo aí do inverno. Quando o sol chega de uma vez já queima. Quando ela não tem uma copa, né? Pra proteger ela. Pessoal, eu pausei um pouco aqui o vídeo. Pra tirar um pouco aqui do excesso do substrato. Antes de colocar realmente ela lá dentro. Eu não mexi muito. Pra não machucar nenhuma raiz. Lembrando que replantio você escolhe um período um pouco mais quente. Viu? Eu só tô fazendo esse replantio hoje. Porque a previsão pra aqui já tá mudando. Viu? Hoje já saiu sol. E a previsão já tá... Que vai esquentar. É... Aí eu vou colocar ela aqui. E vou preencher um pouco mais. Aqui, pessoal. Já finalizei. Porque com a mão só é muito complicado. Você tá fazendo e gravando, ó. É... Onde eu vou deixar essa planta? Vou deixar no local que pegue sol. Até umas nove horas. Mais ou menos. Porque eu mexi, né? Um pouco no torrão dela. É... E vou fazer uma poda aqui nessa planta. Verônica, você é doida, Verônica. Essa planta tá tão linda. Tá, gente. Tá muito bonita. Mas é o meu gosto. Cada quem tem um gosto, né? Aí eu gosto de cortar. Aqui, ó. Minhas amigas aqui. Eu não gosto daqueles estiletes. Eu gosto de deixar dessas faquinhas. Gente, não vai reparar nozinhas, não. Pelo amor de Deus. Vocês viram que eu tava mexendo aqui em material de replantio, né? Eu sou costureira. Eu gosto de uma bela tesoura, né? E no caso das rosas do deserto é de uma faca. Por que eu vou cortar essa planta? Porque eu não tô vendo nenhum sinal que ela... Tá vindo galhos novos. Eu não quero que ela cresça mais do que isso. Sem formar uma copa bem redonda. Eu gosto, é o meu gosto de uma planta redonda com muitos galhos, gente. É o meu gosto. Meu, vocês não precisam cortar de vocês, não. Se vocês não gostam. Eu vou cortar por isso. Porque ela já tá num tamanho aqui, ó. De um palmo de galho. Tá vendo? Não, eu vou cortar. Já tá vindo um botão, tá? Mas eu vou esperar esses botões. E olha que eu nunca vi, viu? A cor dessa planta. Vou cortar. Vou escolher aqui a altura. Por isso que é bom você enraizar galhos. Porque toda vez que você cortar um enxerto seu bonito, de uma cor bonita que você gosta, você pega as ponteiras e coloca aí em um galho que você enraizou. Se você não tem cavalo. Porque, gente, eu não tenho cavalo, não. Eu não tenho muito cavalo, não. Então, aqui, ó, eu vou escolher aqui a altura que eu quero na minha planta. Aqui já foi. Lembrando que você sempre tem que limpar o seu material de corte. O que é que eu vou fazer com essas folhas? Eu não vou puxar. Não puxe. Eu vou cortar. Com a tesourinha também é bom. Mas eu vou cortar aqui com a faca. É... Assim, ó. Tá vendo? Eu já cortei aqui pra adiantar, né? Aí, você vai deixar assim. Daqui a uns dias, essas folhinhas aqui, elas caem sozinhas, viu? Elas ficam amarelinhas e caem. Passei cola aqui. Eu sequei e passei cola. Já passei cola em todas as ponteiras. Essas aqui, eu deixei sem cortar. Pra... Essa daqui ficar na altura mais ou menos dessa. Tá vendo? Aí, ela vai desenvolver mais. E esse também vai desenvolver mais. Esse aqui, eu só tirei as folhas. Eu não cortei a ponta, não. Parece que tá cortada, mas... Mas não tá, não. Eu também tenho essa que eu vou mudar aqui de vaso. Mesmo estando com o botão, eu vou trocar. Mas eu não vou mostrar porque o vídeo já tá enorme. Então, era isso que eu tinha aqui pra mostrar pra vocês. Com meu substrato, viu? E... Espero que vocês tenham sucesso aí com o substrato de vocês. Porque... Do cultivo de rosa do deserto. É uma das partes mais difíceis aí. Que é pra mim que foi de acertar, né? Porque o substrato, gente, é muito importante. Tanto pro período das chuvas, como pro desenvolvimento das plantas. Um bom substrato deixa a sua planta linda, linda. E a chuva também traz benefícios. Com o substrato desse aqui. E com a chuvazinha aí, minha amiga, o seu caldex vai ficar monstruoso. Porque depois da chuva, o caldex fica lindão, maravilhoso. Porque eu já tô vendo diferença aqui no caldex das minhas. Com pouca chuva, você já vê ele ficar inchadinho. Tchau, tchau, pessoal. Ah, lembrando que se você ficou aqui até o final, curta esse vídeo. Se foi útil pra você. Se você gostou, deixe aí o seu... O seu joinha, o seu comentário, viu? Que é muito importante ir pro canal. Tchau. Tchau. O que é isso?